Ai, meu Deus! Droga! Como que faz pra sair daqui? Aqui, sim, isso. Eu pedi a chuta dela, mas ela não ajudou, droga! Peraí. Eu tô ouvindo um barulho. Tá, eu acho que eu tenho que abrir essa porta. Será que é... Eu tenho que encontrar um negócio, o quê? De energia. Ai, droga, cadê? Aqui, aqui, aqui. E aí a gente põe... Aqui. Agora a gente melha aqui. Ai, rapidinho, rapidinho. Pronto. Tá, a gente tem que ligar o outro agora. Ah, droga, fechou. Vai rapidinho, vai rapidinho. O que é isso? O que é isso? Ah, não. Droga. Por que que não abre? Tá, a gente vai tentar de novo. Agora vamos super rápido. Ai, vai, 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 vai. Agora mais rápido ainda. Consegui. Ai, meu Deus. Consegui. Ai, meu Deus. Tá, acho que a gente tem que ligar esse carrinho. Tê, vai, vai. Tê. Tê. Tô. 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 Por que ele destruiu tudo isso aqui? Não tem sentido Deveria ter uma bateria aqui Está trancado Será que eu tenho que voltar lá para cima? Pode ser, né? Eu só tenho que voltar lá para cima Aqui não tem nada Será que eu vou para cá? Eu acho que eu tenho que abrir essa porta Tá, vamos pegar de novo A gente sobe lá em cima E tenta pegar a bateria daquele boneco Acho que dá Peguei Ai, que legal Agora só falta uma Que estranho, um barulhinho estranho Ai, meu Deus Parece de gato Tá, acho que é para cá Tá, vamos descer lá embaixo E coloca essa bateria no lugar E aí depois a gente encontra outra Apesar que eu não sei onde está a outra Ai, droga Como que eu faço para sair daqui? Desce Nossa, eu estou ouvindo um barulhinho Parece que tem alguém atrás de mim Ai, meu Deus Tá, agora só falta uma O problema é que eu não sei onde está Já olhei em tudo E não tinha outra bateria aqui Será que está escondido? Tá, eu acho que não é para Você acha que podia abrir essa porta aqui, né? Uma janela, sei lá Então a gente vai ter que Será que tem alguma passagem Por baixo ou por cima? Acho que pode ter Um buraco ou uma Passagem por cima Pelo teto Tá, eu acho que a gente vai ter que Para cá Vamos tentar ir para cá E se a gente não entrou em alguma Em alguma sala Que está faltando Pode ser, né? Tá, eu acho que é para cá Teve ter alguma coisa aqui que eu não vi Ali a gente já foi Não, aqui não tem nada mesmo Aqui escondido Atrás da porta Também não Não abre as gavetas, né? Oxe, que barulho é esse? Essa porta não tinha perto Olha só Tá, mas também não tem nada Que estranho Essa porta estava fechada antes Ah, não Ai, meu Deus Ele está aqui Ah, não Ai, socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Consegui Ah, consegui Ai, finalmente Ai, vai rapidinho Vai rapidinho Vai rapidinho Cadê? Aqui A gente agora entra por aqui Ai caramba Será que ele me seguiu? Fecha a porta Fecha a porta Ai graças a Deus Ah não, um puzzle Ai meu Deus Bom, se você gostou E quer ver mais gameplay aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentar Um beijo para vocês Tchau